Colheita de milho pipoca já tá aí. O Eliton Alves está acompanhando e ele vem diretamente da lavoura. O Eliton, boa tarde. Boa tarde, Fabelli. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Fabelli, 89 hectares sendo colhidos hoje aqui. Começou um pouco tarde, era por volta de umas 10 da manhã, 10 e meia da manhã, pelo motivo que o orvalho do Lago Bom Sucesso fica forte aqui, deixando um pouco úmido. E para não arriscarem, esperaram aí esse sol maravilhoso, sol quente que está aqui nesse instante, para poderem fazer uma colheita excepcional. Tem duas colheitadeiras, uma Massa e Ferguson, e a outra, uma New Holland, fazendo a colheita. E cumprindo o seu dever, fazendo esse trabalho aí, desses 89 hectares que serão colhidos hoje.